Fala nadador, nadadora, olha só, eu sempre falo de equipamentos em minhas redes sociais e o equipamento mais pedido em minha última inquete justamente foi o snorkel frontal. Muita gente pergunta como usar, pra que usar, quais são os benefícios e qual o melhor. Então, a Fiori Sports, ela cedeu esse equipamento justamente pra gente testar e tirar todas as suas dúvidas sobre o snorkel frontal. A principal função do snorkel frontal na datação é facilitar a hidrodinâmica do nado, justamente pra que o nadador, ele realize o nado de forma mais tranquila. Assim, ele se dedica exclusivamente à correção do nado e melhora a eficiência dos músculos respiratórios, além de melhorar a habilidade aeróbica. Tá, mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse modelo de snorkel, tá, que ele é muito moderno, tem alta tecnologia, facilita demais no seu treino de natação. Esse modelo já tem um aprimoramento em relação aos mais antigos, se você já teve o antigo, você sabe disso. O tubo era na lateral e agora ele é muito mais fácil de colocar, não precisa ficar brigando com óculos, né, pra colocar, pois ele é bem mais prático mesmo. Ele pode ser utilizado tanto pra nadadores que estão melhorando a abraçada ou querem utilizar uma outra técnica, ou até mesmo nadadores profissionais que precisam melhorar os seus tempos no nível de competição. E começando pelo tubo, ele é em PVC, material polivinil, nota que ele é bem mais hidrodinâmico do que o anterior, que antes ele era redondo, né. Ele tem média 30 a 45 centímetros, o que facilita demais na execução do movimento, sem se preocupar se vai entrar água. E o que ajuda é que você sempre vai estar com o pulmão cheio, daí facilita demais alcançar o objetivo desejado. A tira dele é de silicone, facilita na colocação na cabeça, o que é muito confortável também. E aqui embaixo tem um bocal, você pode perceber que existe o conforto do mordedor. Material bem flexível, bem confortável e macio. É bem diferente de alguns que eu já utilizei, que o mordedor é duro, é totalmente desagradável. E daí você se preocupa mais em forçar a mordida do que executar o movimento do nada. E tem um outro detalhe aqui, que me chama muita atenção. Que esse modelo, ele tem essa válvula, que ajuda muito se entrar água no equipamento. E ele facilita justamente pra soltar a água que aqui entrou, tá bom? Aproveitando, eu vou dar uma dica. Sempre que você usar o snorkel, usa também o nose clip, que ajuda muito a travar a respiração pelo nariz e usar somente a respiração bucal, que facilita também no processo respiratório. E pra otimizar ainda mais o seu treino, você pode utilizar o snorkel frontal com uma prancha, com uma nadadeira, com um palmar. Ou seja, vai te ajudar demais a treinar a técnica necessária sem movimentar a cabeça. Mesmo porque esse snorkel frontal, ele estabiliza a cabeça, elimina o giro e alinha o corpo. O que facilita assim o seu treino. E um dos itens que me chama mais atenção, ainda, é que o snorkel, ele melhora a capacidade aeróbia. Eu digo isso porque a troca de oxigênio e gás carbônico é diferente. E a troca gasosa é maior, é mais ampla e fica mais difícil. Porém, o nadador, ele precisa se adaptar ao processo respiratório. Trazendo assim uma melhora da resistência aeróbica. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece que a Fiore é o distribuidor desse equipamento aqui no Brasil. Um produto de extrema qualidade que, na minha visão, é sensacional. Deixo aqui nos comentários qual modelo de snorkel você usa. E, claro, se tem mais alguma dúvida de uso do snorkel ou algum outro equipamento que você gostaria de saber mais. É só contar pra mim aqui, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê na próxima.